Olá pessoal, estamos começando mais um programa Comunhão aqui na nossa TV Búzios e hoje nós vamos começar com o bloco Bem Vindo a Búzios, depois Momento Saúde, o bloco Valorizando a Mulher, Momento Beleza e um novo projeto Mão Amiga. Muita novidade para vocês! Meus lindos e lindas de Armação dos Búzios, esse bloco tem bombado o programa Comunhão. Muitos buzianos que estão fora do Brasil têm amado e têm dado nota 10 para o bloco Bem Vindo a Búzios e os que estão aqui também. E essa semana uma novidade, olha, eu amei, super amei. O Alex Sheik esteve aqui com a gente, gente, foi surpreendente. O cara que é do esporte agora está envolvido com a culinária e nada melhor que com ele, Sandro Massas. Assista! Olá pessoal, hoje o nosso bate-papo é com o Alex Sheik e eu queria conversar um pouquinho com ele. Tudo bom Alex? Tudo bem, hoje é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, você está aqui no programa Comunhão e eu queria que você contasse um pouco aí sobre a sua vida, no esporte, o que que está acontecendo de novidade. Pô, Tia, eu trabalho com a franquia do Cruzeiro, né? Sim. Então, já tem um tempo, todos me conhecem com o Sheik do Futebol. E aí a gente estava um tempo com escolinha de futebol, mas hoje ficou enviado porque a prefeitura colocou de graça em vários bairros e então eu estou hoje trabalhando nas cidades. Eu levo a franquia do Cruzeiro e você, né? Claro, eu quero montar em Macaé, Cabo Frio, Raial, eu vou lá, dou todo o nosso know-how e a gente monta e o empresário ali fica trabalhando com a franquia do Cruzeiro. Inclusive, não só no Brasil, hoje eu estou recebendo o meu propósito de ter uma comunicação para poder montar na Europa, Canadá, Estados Unidos, qualquer lugar. Então, a gente está muito feliz com isso. Mas, o que te trouxe aqui é o programa Comunhão, porque eu tenho a certeza que não foi somente isso, né? Então, realmente não foi porque esse é o programa, né? Todo mundo assiste, que eu vi, a visualização é muito boa, mas a mulherada está junto, não é falar de futebol, né? Aí a gente vai falar de comida italiana. Oh, que maravilha! Gente do céu! E quem vai preparar essa comida hoje para a gente? Acredito em vocês. Eu vou falar um pouco da massa italiana, que é a do Sandro Massas, né? Que é o meu companheiro, meu sócio, ele é meu sobrinho também. Então, a gente já tem todo um conhecimento dentro da cidade. Com a comida do Sandro, né? Você mesmo, né? Já degustei. É, sim, eu acompanhei, né? Mas a gente hoje tem uma novidade. A gente está fazendo a massa pré-pronta para você poder levar na sua casa. Uau, que maravilha! Você imagina, Ruth, você está lá na sua casa, chega uma visita especial e você não tem nada preparado. O que você faz? Não, dizem total desespero, principalmente para quem não sabe cozinhar. Não é verdade? Mas imagina se na sua geladeira tem a massa do Sandro Massas com o molho pronto já. Ai, que deveria só refogar qualquer sabor que precisa ser um recheio de massa. Você escolhe, pode ser fritos do mar, pode ser... Pode ser vários, vários, vários recheios que você escolhe, mas você vai ter semi-pronto. É rápido, chega a ser quase muito tão rápido quanto o molho hoje. Que delícia! E vocês têm essa loja aqui em Búzios? Isso, no centro de Búzios. Que maravilha! E telefonou, vocês vão entregar? Como é que funciona? Porque a mulherada precisa, sabe? Os homens, pelo que eu estou vendo, podem fazer para a mulherada também, né? Pode fazer delivery, pode ligar rápido. E outra coisa, vamos fazer, porque eu, hoje, vou fazer você dia, noite. Ah, que maravilha! Estou amando! Então, a gente está com essa novidade lançando hoje no seu programa, porque muita gente fingiu. E eu falei assim, como é que eu vou anunciar isso, pessoal? Tem que ser uma rede forte, para que todo mundo fique sabendo que é nada melhor do que o seu programa. Ah, eu agradeço, né? E vamos lá, vamos para a cozinha. Vamos, eu vou preparar e ela vai ficar só de patrô, para aproveitar, tá bom? Bom, como prometido, a Ruth vai estar aqui como espectadora somente. Sim! Imagina você que não cozinha, você é um homem, né? A maioria dos homens não cozinha como eu. Olha que coisa fácil! Ele já vem preparado na massa, tá bom? A gente vai botar uma água para esquentar, beleza? A gente vai derrubar a massa ali dentro. Vai deixar por alguns minutos. Você sabe como você gosta da massa. São 250 gramas, tá? De capellini. Esse capellini, ela é com massa de safrão e recheada com mussarela e tomate seco. Tá bom? Deve estar bom, né, Ruth? Hummm! Tomate seco e tudo fabricação do sandro, tá? Ele é fera! E aí a gente vai deixar por alguns minutos. O que você vai fazer? Depois que ela estiver pronta, no seu gosto, é muito rápido, você vai estar pegando essa massa e colocando no molho, tá bom? O molho vem numa embalagem, pronta para você. Você vê aqui o açafrão, tá bom? Muito limpinho, muito cheiroso! Muito limpinho, cheiroso! Ai, esse cheiro maravilhoso, gente! Você não faz ideia! A gente está aqui preparada já para fazer a fermentação. O que que acontece? Eu costumo botar os dois juntos, porque enquanto aqui está fervendo, o molho já vai aquecendo. É só para dar uma aquecida, porque já vem pré-pronto, tá? E aí você gosta do molho. Eu gosto quando ele começa a borbulhar. Ah, que delícia! Muito gostoso! Não, e detalhe que você pode levar essas massas e colocar no seu freezer! Comprar e colocar no seu freezer! Isso, isso! E brinca pelo menos sete dias, tranquilo! Gente, uau! Meu Deus, arrasou! E a gente ainda está querendo ainda, mais tarde, tá? Mais tarde, poder alguém queira revender, comprar adição do Massas e revender no seu bairro! Gente, que bacana! Uau! Não é verdade? Tipo uma praguia, né? Isso! E aí eu vou levar para o bairro da Raza, o bairro sem braço que está longe, você mostra, pega, a gente vai estar acontecendo. É, gente, você só não ganha dinheiro se você não quiser. Se não quiser, falou a verdade. E olha, é maravilhosa a massa, olha! Muito bom! E aí ele vai começar a borbulhar. O que que você faz? Você já pode tirar, tá? Tira toda a água, por favor, você vê que já está borbulhando, você tira toda a água, o máximo que puder e você vai jogar a quantidade que você quiser. Eu acho que a quantidade que a gente fez, 250 gramas é muito, tá? É! Para quem come bem e a gente gosta de servir. Bastante coisa, né? É! A gente gosta de servir bem, tá? O cliente, né? Isso! Caramba! Isso! Tem pessoas que comem bem, como eu, né? Então ele precisa de uma porção grande. Olha! Que coisa maravilhosa! Que delícia! Você pode ser minha testemunha do aroma, o cheiro gostoso que está aqui. Hummm! Olha! Não é verdade? Gente do céu! Que delícia! Olha! Então ele já está começando a borbulhar. O Manuel pode mostrar. Ele está aqui pronto! Meu pai! Como se fosse um miojo! Estou me sentindo na Itália! Eu vou estar servindo a Ruth e você vai ver o rosto. Uau! A alegria do rosto dela está comendo a borbulhar. Não, gente! Eu quero passar por baixo da mesa. Eu quero sair de trás do sofá. Eu estou aqui já louca com esse cheiro maravilhoso. Vamos testar? Uau! Hummm! 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 Delícia, gente! Hummm! Hummm! Cheiro de resposté! Hummm! Maravilhoso. Não chama Jota Marcos, por favor. Não chama Emmanuel. Não chama a equipe daquele abuso. Daqui, ó. Tá de parabéns. Obrigado. Uma delícia. Olha, não perca tempo. Muito bom. Vocês não sabem o que tá perdendo. Vamos. Vamos para um breve comercial e voltamos com o Momento Saúde. O Plano Mais apresenta a sua nova unidade. Agora na cidade de Búzios. Ambiente amplo e agradável para o seu maior conforto. Pensando sempre na sua saúde e bem-estar. Venha nos conhecer e tenha mais por toda a sua vida. Gente, o Momento Saúde está super top. Hoje é a massagem feita em bebês com a massoterapeuta Dani Santos. Confira. Música 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 Gente linda! Música Esse bloco é aquele momento que você mulherada fica esperando aí Para se autovalorizar, para aprender a se amar mais, para ouvir histórias lindas Mas hoje vai ser diferente, porque nós estamos fazendo uma pauta aí Para um workshop que vai acontecer aqui na Raza, em Armação dos Búzios Um workshop voltado para você que é artesã, você que é empreendedora E hoje a pauta é com a Verona Mendes, da Princesa M. Joias Que vai estar nesse workshop E ela vai estar falando um pouquinho para a gente e mostrando um pouco do seu trabalho Música Olá pessoal, estamos aqui com a Verona Mendes, da Princesa M. Joias Tudo bem Verona? Tudo bem, obrigada pelo convite mais uma vez É uma honra estar aqui novamente, obrigada pelo convite Nós que agradecemos a sua presença E nós vamos falar sobre um workshop que nós vamos fazer Acontecer aqui em Búzios Com essas mulheres maravilhosas e empreendedoras E a Verona foi uma das mulheres que fez com que a gente tivesse essa ideia Ela nos inspirou, porque ela sempre assim tão guerrida Ela vai mesmo para a luta, ela conquista, ela tem vencido os espaços E eu acho isso muito bacana Então eu quero que ela fale um pouquinho para a gente Do que ela está achando desse workshop que nós vamos fazer Bem, primeiramente, mais uma vez, obrigada por ter sido inspiração também do projeto E com certeza, muitas mulheres também serão incentivadoras nesse projeto Porque é um espaço aberto para divulgação dos seus trabalhos Para realmente valorizando a mulher A gente hoje está crescendo no mercado As mulheres hoje estão crescendo bastante no mercado Com seus dotes, com seus trabalhos, com seus trabalhos manuais também Então isso é muito legal, vai ser um workshop maravilhoso E eu espero todo mundo também Gente, o que eu acho bacana Porque toda semana A Pris Semi Joias Está com a gente Eu amo Não tiro para nada Nem para tomar banho A única coisa que eu tiro são os brincos Que eu tenho que trocar Mas o resto eu não tiro Não abro mão Porque eu amo É a minha marca Mas assim, eu já fico imaginando cada detalhe desse workshop Também a Madame Formosa vai participar E nós queremos convidar vocês Porque nós da TV Búzios Nós somos uma equipe Não é só a Ruth Adriane Não é só o programa Comunhão Nós somos uma equipe Então você, mulher, pode estar se unindo Ao bloco, valorizando a mulher Para estar fazendo esse workshop acontecer Não é isso, Verônia? Com certeza E pegando um pouquinho mais desse espaço Ela falando sobre brinco Parece até que ela já sabia, né? Eu trouxe um brinco da Laureta Que está super na moda De presente para ela Ah, que amor, gente Agora ela já pode trocar os brincos para os programas Ó, que lindo Amei, amei Adorei Vou trocar Porque eu só uso ela Ela sabe disso Né? E eu amo cada detalhe dela E assim O jeito que eu vi ela esses dias no cartório Gente, todo mundo compra a Princess M Joias em Búzios Ela conseguiu impactar a nação dos Búzios E isso faz o diferencial, né? Do produto Da maneira que esse produto é apresentado Então você que é mulher Que vem de um trabalho artesanal Que quer aprender com a Verona Porque eu acho que a gente pode trocar informações Né? Hoje ela está vindo aqui Para a gente falar desse workshop Né? E ali ela vai estar falando de como É claro que ela não vai contar o segredo dela Porque isso aí ela conquistou passo a passo Mas ela pode estar dando uma palestra Está te incentivando A gente vai falar sobre atendimento ao cliente Que é muito importante E isso ela faz muito bem Então eu quero agradecer o carinho da Verona Vocês vão estar vendo aí O que ela vende Cada coisa maravilhosa Gente, de perfume De brinco De cordão De creme hidratante Olha, coisas maravilhosas Que se você estiver precisando É só você entrar em contato Com os telefones Que nós vamos deixar aí Verona, muito obrigada pelo seu carinho Obrigada a você Né? E eu amo a Pris e semijóias E você também Eu tenho certeza que ama Vamos para um breve comercial E voltamos Com um momento beleza Nossa ideia É fazer uma propaganda De incentiva a leitura Dinâmica E que desperte interesse O público-alvo De jovens e crianças A linguagem Moderna e atual Nada de elementos infantis Pois a criançada de hoje É toda antenada Mesmo sem perceber Você leu toda a nossa mensagem E aposto que esse é o maior barato Viu só? Ler é o maior barato E não custa quase nada Lindas do meu coração O momento beleza de hoje É com a nossa blogueira maravilhosa Isabela Pierre E como sempre Aquele tutorial Arrasando Vai e ver Viva Viva Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, agora falando sério, eu conheci uma pessoa muitíssimo abençoada, que é o Gladson Acácio. E através desse gesto tão bonito, que nós vivemos e vimos, nós colocamos um projeto aqui no programa Comunhão, o projeto Mão Amiga. Nós que já trabalhamos com o serviço social, presenciamos, estivemos ali, vendo o carinho dele com as pessoas, em ajudar, em dar o seu melhor. E você pode estar fazendo isso também. Vai de cada um querer ajudar. Isso se chama amor ao próximo. Isso se chama você dar um pouco daquilo que Deus tem te ofertado, que Deus tem te abençoado. E uma passagem que eu não me esqueço nunca é, se fores fiel um pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, o Gladson Acácio, ele tem uma história muito linda. Mas ela vai ser contada um pouquinho agora pra você estar assistindo e o sorriso dessas pessoas que foram abençoadas aqui na Maria Joaquina. Olá pessoal, eu tive o imenso prazer de conhecer o Gladson Acácio. Essa pessoa tão abençoada, tão iluminada, que tem iluminado a vida de muitas pessoas, inclusive aqui na Maria Joaquina. E eu presenciei um fato muito importante, um fato que eu amo. E eu gostaria que ele contasse um pouquinho sobre isso que vocês vão estar assistindo daqui a pouco. Olá Ruth, olá telespectadores. Nós fazemos esse trabalho há um ano e seis meses. Porque doação, Ruth, não tem religião, não tem partido político. É algo que sai do coração, que sai da alma. E nós fazemos isso aqui na Maria Joaquina com imenso prazer. Que bacana. E quem é a sua parceira aqui na Maria Joaquina? Aqui na Maria Joaquina, a minha parceira que me auxilia, que me ajuda, é a senhora Rosângela. Ela sempre separa os nomes das pessoas que mais precisam. E nós venhamos pra cá e atendemos a necessidade das pessoas. Gente, eu pude ver a alegria das pessoas, né? Porque o nosso Brasil está vivendo uma crise muito grande. Verdade. E as pessoas serem abençoadas, isso é muito importante. Muitos não valorizam isso, né? E muitos sabem o significado e o valor de receber uma cesta básica, porque sabem a necessidade do que estão passando na sua casa. E você está sendo um instrumento de Deus, né? De estar abençoando essas pessoas. No nosso país, nós vemos uma desigualdade muito grande. E não precisamos ir pra África pra poder fazer doação. Fazer missão. Fazer missão. Existem pessoas próximas, países inclusive vizinhos nossos, que precisam de auxílio. A gente pode citar vários países aqui próximos, com o Paz Contreira, com o Brasil, que estão passando um momento difícil. E aqui no nosso estado, Rio de Janeiro, tem pessoas passando um momento crítico. E nós estamos tendendo essa mão amiga pra essas pessoas, e todos os meses, um ano e seis meses. Um ano e seis meses. Então, gente, é o que eu digo. Nós já valemos pra campanha solidária. Isso é mão amiga. Sem olhar pra religião, que credo, cor. Então, assim, isso é a palavra que se resume comunhão, amor. E nós também queremos agradecer a nossa amiga Rosângela Almeida, que tem sido também uma mão amiga aqui na Maria Joaquina. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Obrigada a você, Rô. E retribui, assim, em bênçãos tudo aquilo que você tem feito por essas pessoas. Não só aqui, mas eu creio que em outros lugares também. Obrigado, obrigada. Obrigada. Nós estamos já acabando a campanha solidária, onde, através dessa campanha solidária, nós vamos estar abençoando muitas famílias. Mas ainda dá tempo de você trazer um quilo de alimento não perecível para os locais que estão aí na telinha. Faça a sua parte. Ajude a quem está precisando. Hoje, nós estamos bem e eu creio que vai ser cada vez melhor. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. E não custa nada a gente estender a mão para aquele que precisa. Então, já está se findando essa campanha solidária para darmos início à outra. Você que não doou e quer doar, corra para esses locais de doação e comece a doar, gente. Vamos fazer a nossa parte. Sabe, é muito fácil falar daquilo que a gente não vive. Agora, é difícil você viver ali na prática. Falar e fazer. Eu quero fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Nós, juntos, podemos fazer a diferença. A verdadeira comunhão gera milagres e transforma vidas. Se inscreva comladı. Deixa eu fazer. Vê vas, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.